De 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Guilherme Silva, Almeida e Hectoris! É o ano do chão. E que felicidade ter vocês aqui comigo neste momento tão especial. Pelo mundo, pro povo eu canto. Agradeço a Deus, portanto, por esse dom de poder cantar. Afinal, a vida é isso. Dividir momentos especiais com pessoas especiais. Que são cada um de vocês. E se sentir à vontade, cante, dança, ame, abraça, beije, se divirtam. Porque a vida é única e você também é único. Então, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso show. Cadê o gritão da minha galera? Ué, ué, ué. Hoje é até 7 horas da manhã. Fechou? Em nome de Xanda Produções, Suárez Produções. Bora, mué. Alô, Renatinho. Deixa eu ver se dá o quê? Puxa, meu filho. E agora, meu bem, nunca mais me beijar. O que é ele? É uma léa morosa e sabe andar. Seja bem-vindo ao meu show. A festa é de vocês. E é o seguinte, Renatinho. O senhor é meu pastor e nada me faltará. O Deus na frente, a nossa estrela sempre vai brilhar. Alô, Dório. Abaixa esse microfone aqui no retorno pra mim. Só um gole. E tira o pé, tira o pé. Tira o pé. E tira o pé, tira o pé. E a mim, o que é dança, só que é dança. Eu sou o meu sou. Se eu não há, sabe dar dança. Pois, 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 pois. E ela tem, namorada. E volta com o Renatinho, Renatinho. E a mim, o que é dança, só que é dança. Eu sou o meu sou. Se eu não há, sabe dar dança. E a mim, o que é dança. Se eu não há, sabe dar dança. Eu sou o meu sou. E a mim, o que é dança. E a mim, o que é dança. E tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé. E a mim, o que é dança. Toda a coisa vem rever A minha alegria E a sensação Sabe dança Seu amor sabe nada Foi dança Foi dança O que vai dançar Seu amor sabe nada Foi dança Foi dança E de matar A paz Miro que é grande Uma boa noite pra vocês Tamo junto Tamo junto Obrigado viu Tamo junto É o seguinte, chegou aquele momento A gente vai matar a moda mais tocada A galera conhece, são com mais de 12 milhões De visualização Puxa meu De visualização A gente vai matar a moda mais A gente vai matar a moda mais Sim, vamos lá Vamos lá Meu amor Meu amor Farai Sou igual a Com o meu Só que eu vivo Sozinho Eu quero que isso não seja Com o meu Com o Com o Com o Com o Quanto mais as coisas falam, mais amor tem real E como esforrar, segredo e sigo, meu irmão Segura que eu quero ver, abaixa a sua canção Na calça com a carinha, que está faltando O pai de tronco, dos sapatos, vamos lá Oh, 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 oh Manto mais as coisas, eu só E ponte branca, eu lembro de ter mais Abaixa o geral, tira Claro, eu volto pra cá, claro Oh, meu Deus E ponte branca, eu lembro de ter mais Eu quero ler Pode arrumar as suas mãos E hoje eu vou buscar você Pode acreditar que eu vou Apesar dessa distância Eu não pude esquecer E pode acreditar que eu vou nascer Todo mundo vai parar E mais eu quero te ensinar 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 Não acertei, não acertei, eu acertei, eu acertei Você é meu sorriso e eu tomei soltinho Não acertei, eu acertei, eu acertei Entrei naquele sorriso, confessou uma canção Olhei ela pra dançar, pra ter ocasião E naquela contrabaça, surgiu a sua dor Ela surgiu e a praia, e a praia Fala meu amigo, Diego, Caís E na minha vida, Jesus aí Tamo junto, a mulher E de paparapapapapapapá Ah, bonito, meu irmão Acabou no embarro, tem aí Tem mulher solteira aqui? Tamo junto, campeão! Eu vou... Segura, Renatinho, pra mim Por gentileza Fala, senhor! É nóis, gata, é nóis Seguinte... Vai, Renatinho, vai Vai, Renatinho Sabe aquele ex ou aquela ex Com aquele relacionamento que está chegando ao fim Quantas vezes você preferiu condenar o que perdoado? Se eu pudesse, vou andar lá no Mato Grosso Seguir lá na sua mão E falar bem assim no seu ouvido, ó Desfaz as malas A prazer nossa Vai, Renatinho Vai, Renatinho É, 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 Renatinho Nossa Senhora É, Renatinho É, Renatinho É, Renatinho Mas tudo mais não é Já me ajuda É isso aí gente Ajuda-me 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 Tu me inspirou, mas não é se arrasar Só vocês, só vocês! Me doar pessoa, sair do trabalho um pouco mais tarde Tu me passei na treva, esperava chegar a passar E venha pra ti, tô sentindo o palco da sua cama E reconhecer que nós, temos nossos filhos pra te amar E pense, 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 pense É mais, mais super do ar E quem sabe vai cantar Agora eu penso em você Desfaz as O nosso senhor Ele está indo para É o senhor E o oi, chora Com o valor do susto Eu quero ver isso em vocês agora Baixinho, baixinho Desfaz as Desfaz as É o nosso senhor E o oi, chora E o oi, chora E o oi, chora E oi, chora E oi, chora E oi, chora Pedi uma panca Esquímir Alguém Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL